Querendo agradecer especialmente ao governo do Estado do Pará e à Fundação Cultural do Pará. Vamos de cara embora! Tem um peixe que tem aqui, quero te engajar aqui Tem jato, arana, papo e curi-mata Tem jato, arana, papo e curi-mata Tem um peixe, tambaqui e o gostoso mapará Tem um peixe, tambaqui e o gostoso tracajá Tem um peixe que dá na beira da praia Arraia, arraia Pesque para me garapé Puraqué, puraqué Pesque nada lá no canal Candiru, candiru Pesque dá na beira da praia Arraia, arraia Pesque para me garapé Puraqué, puraqué Pesque nada lá no canal Candiru, candiru Candiru, candiru Na Amazônia tem peixe, vai do liso ao descama Na Amazônia tem peixe, vai do liso ao descama Pintado que bacana, tem até pirar o cu Pintado que bacana, tem até pirar o cu Pesque, pesque, pesque que é Pirar o ira e que tu naré Pesque, pesque que tem aqui Quero te engajar aqui Pesque, pesque, pesque que é Pirar o ira e que tu naré Pesque, pesque que tem aqui Tati, engajar aqui Tem jato, arana Paco e curi mata Tem jato, arana Paco e curi mata Tem um peixe, tem um peixe tamba aqui E o gostoso na pará Tem um peixe tamba aqui E o gostoso pra cajar Tati, engajar aqui Tati, engajar aqui É na beira da praia Arraia, arraia Peixe que mora no garapé Puraquê, puraquê Puraquê, pesque que nada lá no canal Candiru, candiru Candiru, candiru Na Amazônia tem peixe Vai do riso alto e escama Na Amazônia tem peixe Vai do riso alto e escama Pintado, que bacana Tem até pirar o cu Pintado, que bacana Tem até pirar o cu Pesque, pesque, pesque que é Pirar o ira e tutunaré Pesque, pesque tem aqui Tati, engajar aqui Pesque, pesque, pesque que é Pirar o ira e tutunaré Pesque, pesque tem aqui Tati, engajar aqui Se inscreva no canal Passa na beira da praia Fazendo barulho, cantando, dançando Ele vem de lá Olha quem vem lá A camisa do remo, chapéus, cachorro Menina, menina, ele vem de lá Olha quem vem lá Deixa de lado a garrafa Só pra ver a morena passar Lança um verso certeiro Fazendo o povo cantar Passa lá na venda Pega uma branquinha em trás Chama o Chico Braga Para ver como ele faz Esse garimba gostoso Chico Braga é demais Passa na beira da praia Fazendo barulho, cantando, dançando Ele vem de lá Olha quem vem lá A camisa do remo, chapéus, cachorro Menina, menina, ele vem de lá Olha quem vem lá Deixa de lado a garrafa Só pra ver a morena passar Lança um verso certeiro Fazendo o povo cantar Passa lá na venda Pega uma branquinha em trás Chama o Chico Braga Para ver como ele faz Esse garimba gostoso Chico Braga é demais Passa lá na venda Pega uma branquinha em trás Chama o Chico Braga Para ver como ele faz Esse garimba gostoso Se Chico Braga é demais Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Se inscreva no canal Quero ouvir isso por embora E as maracas Se inscreva no canal Olha quem vem lá A camisa do remo, chapéus, cachorro, menina, menina Ele vem de lá Olha quem vem lá Deixa de lado a garrafa Só pra ver a morena passar Lança um verso certeiro Fazendo o povo cantar Passa lá na venda Pega uma branquinha e traz Chama o Chico Braga Para ver como ele faz Esse carimba gostoso Chico Braga é demais Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Temos aqui uma sequência maravilhosa de Carimbó para vocês. A primeira é de uma galera lá de Santarém, Coati do Carimbó, e a segunda é de Luizan Pinheiro, meu grande querido amigo Luizan Pinheiro, lá de Quaraci. Esse é o Carimbó, do Banjo Louco, Eduardo do Norte, Buiu, Heraldo e Marcos. E a gente vai aproveitar também para agradecer ao governo do Estado do Pará e à Fundação Cultural do Pará. E agora a gente vai lá para Parintins, Terra Boa, Terra que acontece normalmente o festival de Parintins, o maior festival folclórico do planeta, onde o boi caprichoso e o boi garantido se enfrentam, o boi caprichoso da cor azul e o boi garantido da cor vermelha. A gente vai mandar uma sequência maravilhosa dessas canções que a gente chama de Toada, lá em Parintins. A cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz Vermelho, vermelhasco, vermelhasco, vermelhante, vermelhão. O velho comunista se aliançou A um bom do robô do teu amor, O velho do meu canto é um bom e a expressão da minha cor. Meu coração, meu coração é vermelho, Hey, 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 de vermelho vive o coração. Eu, eu, tudo é garantido após a rosa vermelhar, Tudo é garantido após o sol vermelhecer. Vermelho, vermelho, um curral, A ideologia do povo, olha vermelho, vermelho, A paixão, fogo de artifício, da vitória, vermelho, vermelho, O curral, a ideologia do povo, olha vermelho, vermelho, A paixão, fogo de artifício, da vitória, vermelho, A cor do meu batuque, tem o toque, tem o som da minha voz. Vermelho, vermelhasco, vermelhasco, vermelhante, vermelhão. O velho comunista se aliançou A um bom do teu amor, O brilho do meu canto é um bom e a expressão da minha cor. Vermelho, A cor do meu batuque, tem o toque, tem o som da minha voz. Vermelho, vermelhasco, vermelhasco, vermelhante, vermelhão. O velho comunista se aliançou A um bom do meu batuque, tem o som da minha cor. O velho do meu canto é um bom e a expressão da minha cor. Meu coração, meu coração é vermelho, Hey, 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 de vermelho e o meu coração. Eu, eu, tudo é garantido após a roda vermelhar, Tudo é garantido após o salvo e o bebê ser. Vermelho, o curral, a ideologia do folclore é vermelho. Vermelho, a paixão, fogato físico, a vitória vermelho. Vermelho, o curral, a ideologia do folclore é vermelho. Vermelho, a paixão, fogato físico, a vitória vermelho. Vermelho, o curral, a ideologia do folclore é vermelho. Então seu corpo está remexendo E o canto da mata lhe envolvendo Dança para o lado, gire para o outro Quero ver você também Sinta o seu corpo está remexendo E o canto da mata lhe envolvendo Dança para o lado, gire para o outro Quero ver você também De manhã o céu azul Bateu forte a emoção Senti a alegria de fato Uma linda harmonia no meu coração De manhã o céu azul Bateu forte a emoção Senti a alegria de fato Uma linda harmonia no meu coração Hoje eu não quero parar Vi lhe convidar Vem pro boi caprichoso No ritmo forte do meu boi bombar Mas eu não quero parar Vi lhe convidar Vem pro boi caprichoso Eu quero ver você Sinta o seu corpo está remexendo E o canto da mata lhe envolvendo Dança para o lado, gire para o outro Quero ver você também Sinta o seu corpo está remexendo E o canto da mata lhe envolvendo Dança para o lado, gire para o outro Quero ver você também Para o lado, gire para o outro Para o lado, gire para o outro Essa aqui rodou o mundo Salve Zézinho Corrêa Que tá lá em cima Olhando pela gente Bateu forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tá Bateu forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança E o povo de fora Vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E o povo de fora Vem para brincar As barrancas, terras caídas Faz barrer do nosso rio-mar As barrancas, terras caídas Faz barrer do nosso rio-mar Amazonas, rio da minha vida Imagem tão linda Que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra Uniu os caboclos Construiu o amor Fez o céu, a mata e a terra Uniu os caboclos Construiu o amor Bateu forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tá Bateu forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança E o povo de fora Vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E o povo de fora Vem para brincar Bateu forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança E o povo de fora Vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E o povo de fora Vem para brincar As barracas de terras caídas Faz barrer do nosso rio-mar Amazonas, rio da minha vida Imagem tão linda Que meu Deus criou Fez o céu A mata e a terra Uniu os cabotos Construiu o amor Fez o céu A mata e a terra Uniu os cabotos Construiu o amor Bateu forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tá Bateu forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança E o povo de fora Vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E o povo de fora Vem para brincar Eu vou Eu quero tiqui-tiqui-tá Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tá Eu quero tiqui-tiqui-tá Eu quero tiqui-tiqui-tá Eu quero tiqui-tiqui-tá Eu quero tiqui-tiqui-tá Do meu querido Felipe Cordeiro Mais uma dele Eu quero tiqui-tá 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 A gengibirra no mar abaixo E aí eu tô com muito tabaco no bolero Essa eu não tô lendo, essa eu não tô lendo Um vinhozinho de chocolate quente No tango é bom A tequila no merengue É dessa que eu gosto, é dessa que eu gosto É dessa que eu gosto Há um quê de mistério no olhar dessa flor Que eu jamais poderei decifrar Só sei que quando passa em chama de amor O santo desce, eu só quero dançar Há um quê de mistério no olhar dessa flor Eu jamais poderei decifrar Só sei que quando passa em chama de amor O santo desce, eu só quero dançar Morena, venha ver o meu bloco passar Carimbó invadindo a cidade E a gente se amando até o sol raiar Morena, venha ver o meu bloco passar Carimbó invadindo a gente se amando até o sol raiar Há um quê de mistério no olhar dessa flor Carimbó invadindo a gente se amando até o sol raiar Carimbó invadindo a gente se amando até o sol raiar E a gente se amando até o sol raiar Carimbó invadindo a gente se amando até o sol raiar Carimbó invadindo a gente se amando até o sol raiar Carimbó invadindo a gente se amando até o sol raiar Carimbó invadindo a gente se amando até o sol raiar Carimbó invadindo a gente se amando até o sol raiar Carimbó invadindo a gente se amando até o sol raiar Carimbó invadindo a gente se amando até o sol raiar Carimbó invadindo a gente se amando até o sol raiar Carimbó invadindo a gente se amando até o sol raiar Carimbó invadindo a gente se amando até o sol raiar Se inscreva no canal Oh bichinho, eu te conheço de outra vida Meu sentimento é repartido, um pedaço é pra você Me contendo em te ter bem devagarzinho Fazer o amor bem gostosinho, pra gente só se divertir Eu nunca senti desapego por ninguém Com você experimentei, não resisti Eu nunca senti desapego por ninguém Com você experimentei, não resisti Ei meu bem, com esse sotaque você me deixa louca Cheira no cabelo perto da minha coxa Só mais uma vez, não vai fazer diferença Eu nunca senti desapego por ninguém Com você experimentei, não resisti Eu nunca senti desapego por ninguém Com você experimentei, não resisti Se inscreva no canal Eu nunca senti desapego por ninguém